Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonha Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Bobeira é não viver a realidade E eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco o cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu bileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Eu morro nas ruas Eu troco o cheque Mudo uma planta de lugar Eu sou poeta e não aprende a amar Dirijo meu carro Tomo meu bileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Sou poeta e não aprendi a amar Sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha Amém